Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins, apresentado por Mia Liz Cunha Seja muito bem-vindo, peço de deixar que você deixe um like e que você se inscreva no canal Bom gente, é o seguinte, nesse vídeo nós vamos continuar a história principal do jogo Aleluia, né? Aleluia Vamos lá por aqui Vamos lá pra cá Continuando a história principal do jogo Vamos lá Ah, vejam quem voltou É ótimo que tenhamos encontrado em Heráclion, cidade de vinhos Mulheres, tudo o que o Medjai pode desejar E merecer Ah, a rainha Baek, você chegou em uma hora oportuna Cleópatra, ainda estou atrás dos homens que mataram meu filho A ordem foi neutralizada Eu casei por mim ou por você? Tenho mais dois nomes A ordem não pode... A ordem não pode... E mais quantos nomes depois desses? Quantos for preciso Eu quero que meu filho vá para outra vida, onde ele deveria estar Gosto de você, Cleópatra, mas a realeza que seduziu a minha esposa não me afeta O que esse brasão significa para você? Já se esqueceu? Ele significa menos para mim do que para você Não estamos enfrentando apenas um homem Não é tão simples Mas a Aya já entendeu a nova realidade de vocês Eu sou sua faraó E você é o Medjai de todo o Egito Siga-me Temos um presente Vamos lá, segue Cleópatra Falando de Medjai Alguma notícia de Aya? A Aya ainda está defendendo nós Estamos esperando que o Pompeu e sua frota se juntem a nós Contra a ordem e para mudarmos essa terra Vi muita coisa em minha caçada que me enojou Nossa terra vem sendo oprimida Percebi que não podemos deixar a ordem se reerguer Sim, Bayek Os dois novos nomes O Chacal e o Escorpião estão bem próximos do meu irmão Acreditamos que foram eles que tentaram tirar minha vida Uma tentativa de assassinato? Dos filaques do seu irmão? É difícil saber Um Gabiniani Guerreiro dos Septimius São uma milícia de mil homens Eu esperava tê-los como aliados Os Septimius? O Lacaio Romano? Ele é o líder? Sim, um sonhador que se diz um verdadeiro egípcio Mas que manda um homem para me matar Não é muito egípcio na minha opinião Aya crê que ele age em nome da ordem E tem um homem aqui chamado Venator Talvez seja ele o mascarado que matou meu filho na minha frente Futo! Me matem de uma vez, seus covardes! Aqui, seu presente Ele é da ordem dos anciões Como o Septimius O encontramos sondando o catarão Achamos que sabe Que matou seu filho E por mim se foda Por mim Você se fode Eu só mexi com os gêmeos Isso basta? Vou tentar arrancar umas informações dele Sugiro que visite o bordel da cidade E descubra a trama contra nós O Chakao Sétimos 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 O que é isso? Ah, um guerreiro. Eu tenho um desconto para... Espera, você não é um Gabiniani, não é? Não, não sou. Sou um Medjai. Nossa! Os Medjai vinham aqui toda hora, mas sumiram recentemente. Para quem você trabalha? Cleópatra. Soube que ela está na cidade. Bom, como um Medjai do faraó, você deve ter ouro de sobra. Gostaria de conversar com seus lendários, Gêmeos. Você chama isso de conversar? Cada louco com a sua mania. Os Gêmeos vão lhe custar caro. Seja para conversar ou o que você quiser, Medjai. Vá se acomodando no quarto lá em cima. Eles logo estarão lá. Eles tiveram uma noite agitada ontem. Então, pegue leve na conversa. Hum? Vamos lá. Vambora. 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 Por Anubis. Muita gente esteve aqui... O Venator não trabalha sozinho. Tira o alvo na Cleópatra O Venator está treinando os Gabiniani Para um assassinato O que é checar esse piado em que é baixo Alaúdes, batons e óleos aromáticos Mulheres da rua estiveram aqui? Vestimenta romana? Estranho O Venator quer que seus homens se misturem Barris de vinho Mas não sinto o cheiro de vinho Óleo em barris de vinho Óleo suficiente para queimar a cidade toda Pelos deuses Um plano completo Um dos homens se passa por mulher Deve ser para se infiltrar no palácio Fingindo ser comerciantes de vinho Eles vão atracar e causar pânico com um incêndio Com um arqueiro pronto para acertar a rainha no meio da confusão Um lugar alto O Venator Mais do que um dos lacaios de Septimius Tem seus próprios fantoches na morte Tenho que achá-los antes que ataquem Vamos lá Óleo localizado Algo localizado Não tá faltando mais nenhum, não São três, ó Mata esse cara aqui Os guardas são vigilantes Ah, guarda, que luta, bro Ó, guarda 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 pronta Ó, guarda Ó, guarda Ah... Ah, por aqui... Ah... Meu amor! Vai aqui! Ah... Cheira como o mar! Estive em alto mar por um bom tempo. Mas agora sou sua. Ah... Ah... Estou ferido, Aya! Proteja a rainha! Aya! Estou ferido! Você tem que proteger a rainha! Estou indo! Pode deixar, amor! Essa tal de rainha, seu trono vai se assemelhar ao... Droga, perdi muita vida, bro! Quem entre vocês acende pro Venator? É o nosso líder! E você não vai chegar perto dele! Ora, por favor! Acabou para este maldito! Mais nada de Venator! Vamos lá! Vamos lá! Aya! 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 Se a dignidade que resta é a morte! Se a morte requer dignidade, então me permita condecorá-lo... E como oficial, já tão condecorado. Oó... Aya! A CIDADE NO BRASIL Guarde um lugar no doate para o seu irmão Tu galei cacete Ei, senhor Ah, se machucou? Foi só superficial Eu estou bem Não sinto mais dor Minha mente é um turbilhão Estou cada vez mais pressionada Tentaram novamente me matar Não preciso de repouso O fim dessa guerra civil segue distante Preciso de um maldito trono O meu trono apodrece nas mãos do meu irmão Mandem o Fóxidas preparar o navio Iremos até o Pompeu Um último recurso Vão na frente e anunciem nossa chegada Sim, minha rainha Vai, precisamos alcançar o Pompeu antes do Septimius Vamos lá Parece que os Gabiniani deixaram uma feluca Que gentil O Septimius é o come merda É ele que precisa ser escoltado ao Devorador Mas e o Potino? Ele também se encontrará com o Devorador E depois vamos para casa Só vamos voltar para casa na companhia de Cleópatra Para mostrar aos Silvanos o que mudou O que nós mudamos Como estão as coisas na sua triheme? Ótimas O Fóxidas me encarregou de... Por que não aproveitamos o momento? Nesta jangada? É bom valorizar os raros momentos entre nós Antes que seu novo trabalho te roube de mim como salvadora de todo o Egito Você faz piada, mas não é engraçado Eu quero sim grandeza Temos uma guerra civil Não se pode negar isso A miséria está por toda parte Eu amo você, Aya E nós somos Medjai Servimos e protegemos Eu amo você, Aya E nós somos Medjai Servimos e protegemos solitários Tenho o mesmo ódio por Ptolemeu Mas lembre-se A Cleópatra é uma Ptolemeu Ela é a menor de dois males Temos que servir a grandeza A qual grandeza servimos agora? Somos pais Éramos Pais Eu te amo, Bayektsiwa Mas do que você é agora? Caralho, o que foi que fizeram as minhas caras? Engraçado Como até os maiores Acabam devorados por verdes Neste lugar Jazem as nossas ambições Não Não é possível E quanto ao César Ele chegou em Alexandria Sua guarda é reforçada Então... Leve-me até ele Me encontrarei com o César Nem que tenha de me arrastar Pelo esgoto do palácio Missão concluída Os métodos dos Gambiani Nova missão Ai, a lâmina da deusa Bom, gente O próximo vídeo Vai ser Arena Missão Principal Ai, a lâmina da deusa Não O próximo vídeo vai ser arena Vou completar arena Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter Facebook Até o próximo vídeo